Tudo beleza? Aqui quem fala é o Prat, e sejam todos bem vindos a mais um novo vídeo. Como foi pedido nos comentários, estou aqui hoje gravando mais um vídeo de Slender, porém, no mapa é diferente, e vocês verão qual mapa é agora, baseado em Slender, criado por Mark Steen and Ray Burgess. Qual o nome do mapa? Hospice, é um local só para loucos mesmo, e eu estou sendo louco de jogar esse daqui, não se pediram né, então, começou, complete o poema, place a Glow Stick, ah, posso botar Glow Stick, não sei que porra é essa, não tá beleza, no vídeo anterior eu só peguei 3 páginas, me senti muito mal por ter pego só 3 páginas, porque tipo, são muitas poucas páginas né, amigos, tá, não é para ter graça, vamos jogar esse daqui sério, vamos lá, cadê, quero uma página, essa tela tá diferente, tá mais bonito o gráfico, bem mais bonito, opa, olha o que eu achei, oh, esse eu não tenho, oh, o Justin Bieber, ah não, haha, que cara é esse meu, deve ser um carinha que faz vídeo também, tem headset igual meu, não, não tem não, filha da puta, Slender não aparece agora, acabei de pegar a primeira página, ah, calma e cozinho, vamos, cadeira, as páginas, eu quero achar umas páginas, vai filha da puta, ô trouxa, bom galera, eu tava falando com o Slender né, no último episódio ele me pegou, eu perguntei, pô Slender, tem alguma rede social aí, pá, dele, bah cara, eu uso Orkut, deu, por que ele disse, por que eu não tenho face, a piadinha é meio idiota né, fazer o que, eu tinha que fazer essa piada, esse mapa aqui não está me assustando, tá, então, no outro vídeo lá, eu me assustei um pouquinho mais que esse daqui, esse mapa aqui, pra mim, ele tá muito claro, sei lá, então, eu já vou adiantando que eu acho que eu não vou me assustar tanto, pô, e hits, hits you live, hits you live, come você vivo, ah, que bom, não, não é bom não, se ferrar, vadiu, vou dar uma travada aqui agora, acho que ele é uma queda de FPS, esse mapa aqui é grande velho, vai tomar um banho, primeiro eu estou jogando nele aqui, então eu não conheço ele, o outro já que eu tinha jogado na floresta lá, eu conheci um pouquinho dele já, por isso que eu sabia onde ficava aquela casa louca lá, tá, agora estou perdido essa porra, outra página, essa aqui vai ser a terceira página já, terceira página, can't run, can't run, é, começou agora, meu, comecei esses, essas músicas, esses sons malditos, eu dei esse som, cara, agora vem da puta até trafica, pô, meu amor, quanto quarto que tem essa porra aqui, meu, essa bodega tem lugar, hein, ai, meu Deus do céu, não quero pegar só três, quero pegar mais do que três folhas, vou pegar mais de três, mais, vai ser foda, tô quebrado aqui, mais uma aqui, Always look back Ah, é claro, já tô olhando pra trás Obrigado pela dica, Itachi Always look back Tô olhando pra trás Essas músicas fazem a gente ficar com um aperto no coração Opa, mais uma página Save me Salva tudo o quê, tia? 10 páginas, já Não, não foram 10, foram 5, acho É 5 Sei lá quantos porra foram Caramba, valeu por 2 É, foram 5 então, se tem 10 Agora tá usando a sua viana aqui no meu ouvido Opa, mais uma Porra, vai me pegar Vocês viram? Tava tremendo a tela Ele devia estar bem atrás de mim Filha da puta Não sei como que ele não me virou Deve ter dado um bug Tá me correndo mais rápido aqui Se os filha da puta me virar Vai ter pra ser bosta Para de tocar Música maldita Ah, e lá É o pio do pio Ah, nem vi direito Esse cara faz gameplay de vários jogos de terror, incluindo o do Slender Ele deve ser pago pra aparecer Dentro do meu ouvido Esse cara faz vídeo foda Ele é um gringo Ele é muito engraçado Ele faz vídeos muito tristes, lembra? Confira o canal dele se vocês quiserem Eu vou deixar na descrição o canal dele Pra vocês darem uma bisolhada Canal muito legal Bem engraçado Tá, já peguei um monte de páginas Agora eu quero as outras Porra, meu Parei muito aqui Ai, bugou de novo essa porra Ele ia me virar Corre, cara Corre, seu merda Porra, não pega mais nenhuma página, seu merda Meu, não tá travando aqui tanto Eu acho que não tá gravando Meu, se não tiver gravando isso daqui Eu vou ficar muito bolado Porque eu peguei muita página agora Eu cliquei aqui no botão Pra ativar o Fraps Antes de eu entrar Se não tiver gravando isso daqui, cara Ai, meu Deus do céu Eu vim pra cá, eu acho Olha, legal que eu acho as páginas, né, cara Vai tomar porra Puta, eu não fui ali ainda Tem que dar a volta aqui Vamos entrar por aqui Porra, cara, não tem mais nenhuma página Vai tomar banho Já vim pra cá Que quase me virou até Vamos correr Ah, não tá aberto aqui Ah, meu Deus É, não é o Pio da Pio Ah, achei que era ele É um outro cara Não tem nada aqui Uma sala Uma coisa verdadeira Ai, meu Deus do céu Ah, eu não acho mais páginas Que divertido Que está a julgar Eita, eu fui de novo Então tá Acho que eu vou ficar por aí aqui Porque o bendito do Slender Deve ser bem Ele me encorrolou Este filha da puta Ah, ele tá ali, ó Otário Cusão Pensa que vai me pegar Pensou que ele Filha da puta Me pegou Seu bosta Então tá, galera Ah, eu queria entrar naquela sala ali Porque eu achei que tinha uma página ali Pois é, então Peguei quase Todas as folhas Peguei 6 de De 10 6 de 8 Ou Peguei 6 de 8 Ou 12 de 16 Queria agradecer a presença de vocês Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo Se vocês gostaram Por favor, dê um joinha Que vai ajudar bastante Vai me incentivar bastante A gravar mais vídeos De diferentes jogos Sendo sempre Slender Ou qualquer outro jogo Que vocês pedirem aí pra mim E favorita também Que ajuda bem mais ainda Na divulgação do meu canal Aí Do meu trabalho E é isso Queria agradecer a presença de todos vocês aqui Queria mandar um abraço pra vocês E agradecer pelo feedback De todos os vídeos aí Que eu tô gostando bastante Muitas pessoas estão curtindo meus vídeos E estão se inscrevendo no canal Eu já alcancei a meta dos 20 inscritos Hoje Dia 10 De outubro de 2012 E queria agradecer aí pra vocês Valeu aí mesmo Gente, galera Nossa Falei uma coisa aqui Valeu aí mesmo Gente, galera É Valeu aí, galera Desculpa aí Tomei enroladão É que é muita alegria Falou então Abraço E aí